Bom dia! Muito bom dia! Bom dia você, nosso telespectador! Hoje é terça-feira, Márcia! Bom dia depois do meu aniversário! Foi esse aniversário ontem, né? Olha que bacana! Mais experiência, mais bênçãos de Deus sobre a sua casa. 32 aninhos! Mais bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Muitos anos de vida e muita beleza, né? Que aqui, gente, aqui, nesse canal aqui, sem ser esse aqui ou aqui, aqui tem a Bela e tem a Fera. E a Fera fica bonita no final do filme, viu? Fica, fica mesmo! É por isso que você gosta de ser a Fera, né? É, sempre! Olha, deixa eu te mandar um beijo muito especial para o Alistair Monteiro, que é radialista e está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Alistair! Muitos beijos para você, para sua família toda, tá? Um grande abraço, que você comemore muito esse dia, porque os dias de aniversário da gente são dias que precisam ser comemorados e com muito carinho com a família toda. Acredito eu que alguém mandou esse beijo para a Alistair, né? Foi mei! Acredito sim! E eu quero mandar o meu bom dia, o meu beijo, a minha diretora. Diretora, bom dia, diretora! Nossa diretora aí, né? A Nilzinha. Grande abraço, Nilza, essa grande profissional. Um grande abraço para você e também beijos a todos vocês do interior do Amazonas. Todos vocês acompanham o nosso programa da comunidade na região metropolitana aqui de Manaus e também em Jutaí, no canal 8. Manacapuru, canal 6. Estou com saudade de Manacapuru, hein? Manicoré, canal 7. E todos vocês estão ligadinhos com a gente todos os dias da capital, nos municípios do interior do Amazonas. O que, o que, Ricardinho? Aquele abraço! E você também... Aquele abraço! E você dos quatro cantos da cidade de Manaus também, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de mandar seu vídeo ou sua foto pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Esse telefone fica conectado com você, online, sete dias na semana, 24 horas por dia, para você poder fazer sua denúncia, mostrar seu vídeo, mandar sua foto, fazer o que você quiser, mas manter esse contato conosco aqui no nosso programa da comunidade. Manda denúncia do seu município, você que está na região metropolitana aqui da nossa capital, você que está nos municípios do interior, que recebem o sinal da TV em Tempo, fiquem ligados e se liguem conosco aqui, mandando esse contato direto, manda seu vídeo, manda sua foto, pode reclamar que a gente está aqui é para isso, né, Emerson? Justamente, você pode ser um repórter, um repórter nosso, que pode comentar, pode mandar também as suas informações, tudo aquilo que está acontecendo no seu bairro, na sua casa, que está acontecendo aí no seu município, vai ser muito bem-vindo as informações e o vídeo aqui no programa da comunidade. A gente vai falar um pouquinho da nossa notícia de hoje, do nosso jornal. A Márcia é sempre bem informada e eu já li o nosso jornal em tempo, 50 centavos, gente, bacana, hein? Todos os dias, no sinal, na padaria, pertinho de você, nos nossos terminais de ônibus, onde você estiver, lá estará o nosso jornal em tempo, o nosso em tempo impresso, com todas as notícias que você pode acompanhar de política, economia, cultura, polícia, tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo, você encontra no nosso jornal. Lembrando que nós temos também a nossa plataforma digital, para você também ficar muito bem informado com as notícias da internet. No nosso jornal de hoje, a gente traz aqui, olha, mais de 200 mil vagas para cursos de qualificação. Como é importante isso aqui? Como é importante você estar qualificado? Para na hora que aparecer o emprego, você poder pegá-lo, né? É muito importante dizer isso, porque a gente sabe que não existe sorte, não. O que existe é momento e preparação. No momento certo, você vai estar muito bem preparado e vai conseguir pegar o seu emprego. Então, é assim que funciona você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que foi, Emerson? Onde é que está indo, amor? Eu estou aqui. Volte para cá, para o meu lado. Estou vendo aqui as informações desse jornal completíssimo. Completíssimo. Lembrando que nós temos o nosso jornal impresso e tem também a plataforma digital www.emtempo.com.br. Hoje a gente vai direto lá para a redação do nosso portal Em Tempo. O Nicolas é que vai trazer todas as notícias da internet nessa manhã de terça-feira. O Nicolas Daniel. Vamos ouvi-lo? Vamos. Dá bom dia para ele? Bom dia, Nicolas. É com você. Olá, Emerson, Márcia. E atenção você que mora na Zona Oeste de Manaus. A Secretaria de Infraestrutura interditou um trecho da Avenida Brasil no sentido centro. Funcionários da Seminf trabalham na recuperação de uma ponte que fica em frente à sede da prefeitura. Ainda não se sabe quando a via vai ser liberada. Por enquanto, é bom evitar a Avenida Brasil. E o policial militar Tenente Tasso foi vice-campeão brasileiro de wrestling. O torneio foi disputado no Rio de Janeiro no último final de semana. O resultado ajudou a seleção amazonense a garantir o terceiro lugar geral na competição. Tasso é referência no esporte e motivo de orgulho para nós amazonenses. Parabéns aí, policial. A Universidade da Terceira Idade aqui do Amazonas oferece um curso gratuito de informática. Em parceria com o CETAM, a instituição abriu 30 vagas para pessoas com mais de 50 anos. As inscrições são realizadas na sede da UNAT, no bairro Santo Antônio. Quer saber mais informações sobre o assunto? Acesse o nosso site a qualquer momento pelo endereço em tempo.com.br. Você nos acompanha também pelas redes sociais, pelo arroba em tempo oficial. Bom, por hoje é só e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Nicolas Daniel, que trouxe os destaques da nossa internet, do nosso portal digital, do Brasil, do Amazonas e do mundo inteiro. E agora você que tem do outro lado, fica ligado com a gente que a gente vai trazer os destaques do nosso programa da comunidade. A primeira notícia que a gente traz hoje nos nossos destaques é de polícia. No bairro do Petrópolis, no sul de Manaus, moradores clamam por segurança, pedem, imploram segurança, porque quase todos os dias uma casa é furtada. E segundo informações dos moradores, três pessoas atuam constantemente nesses assaltos. Você está acompanhando agora imagens, olha aí, já de uma atuação de uma dupla, de duas dessas três pessoas, você vê a mulher chegando até a porta da casa e é destaque hoje no nosso programa da comunidade. Destaque também de polícia e na tarde desta segunda-feira, um empresário foi baleado em frente a uma agência bancária na zona norte do capital. Ele teria reagido a um assalto. E informações que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com ele. Essa foi a famosa chegadinha, não é? Foi a chegadinha, não foi a saídinha, foi a chegadinha, né? Alguém deve ter passado as informações aí e essa matéria você vai conferir completa aqui no programa da comunidade. E mais, tiroteio e pânico na Praça 14 de Janeiro. O sargento da PM troca tiros com o bandido na noite desta segunda-feira. Um grupo de pistoleiros já havia tentado matar um outro homem que está internado e a polícia suspeita de briga por tráfico de drogas. Você está acompanhando imagens do momento em que aconteceu esse tiroteio com o sargento da polícia. Você vê a mulher dele puxando ele para dentro de casa porque realmente a Praça 14 de Janeiro, desde a morte daquele traficante, trouxe aí instabilidade, insegurança. E aquele fio que equilibra as facções criminosas se rompeu. O que a gente tem visto é muito briga por tráfico de drogas, por ponto de drogas e por liderança no tráfico de drogas. É destaque de polícia hoje no nosso programa. Também nós vamos trazer notícias de comunidade, uma tragédia, né? Praticamente aconteceu aqui na cidade, lá no bairro Gilberto Mestre, uma doutora que se rompeu na capital, causando sabe o que? Transtornos aos moradores. Duas casas desabaram, outras duas casas foram atingidas e mais oito residências. Isso mesmo que você está ouvindo, oito residências precisam ser interditadas por causa da estrutura comprometida. Isso aconteceu ontem, né? No final da tarde de ontem, aqui na cidade de Manaus. Daqui a pouco nós teremos imagens de hoje, né? A Priscila Gama foi até lá e vai trazer todas as informações. Essa casa aí desabou, aí o banheiro caiu e daqui a pouco vamos conferir essa matéria completa. E eu vou dar uns detalhes desse caso também aqui no programa da comunidade. Uma tragédia realmente, é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, destaque de comunidade, ou melhor, que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado, porque, obviamente, graças a Deus, nenhuma vida foi perdida. Mas, às vezes, o trabalho de uma vida inteira, que é a casa própria, que é você ter a sua residência, vai num minuto. É destaque que a gente vai trazer junto com mais esse que eu vou trazer pra você agora. Um homem de 29 anos é encontrado decapitado numa área de ramal em Novo Airão, no interior do Amazonas. Depois de ter sido sequestrado, ele foi retirado de dentro de casa. O irmão dele também foi ferido durante esse sequestro, acabou sendo baleado durante esse sequestro. E aí o corpo dele foi encontrado nessas condições. 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Esses e outros destaques a gente traz a partir de agora, do nosso programa que está no ar. Olha, 11 horas e 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você é dos quatro cantos da cidade de Manaus. Aqui você fica informado com as principais notícias da noite, madrugada e da manhã. Como também você ganha prêmios no programa da comunidade e participa e faz o programa acontecer. Muito obrigado pelo seu carinho. Ó, te digo um detalhe, hein? Fica aqui, que aqui é muito melhor. E olha, você que tem do outro lado, vamos trazer notícias pra você se prevenir, se precaver. Porque você sabe de onde vêm as polpas de frutas consumidas aí na sua casa? Você sabe de onde é que elas vêm? Em algumas feiras aqui de Manaus, são polpas fabricadas clandestinamente, que são vendidas e oferecidas aos consumidores. E, gente, isso é um problema de saúde pública. É um problema, Emerson. É um problema que você... e é fácil encontrar isso. É o barato que sai caro, né? Sai caro, sim. A polpa que paga os impostos, que tem todo o rigoroso de saúde. O controle de qualidade. O controle de qualidade, justamente. O Ministério da Agricultura tem uma série de critérios e de exigências. E, às vezes, aquela pessoa clandestina, que está vendendo clandestinamente, vende mais barato, porque não tem que cobrir e atender a todo aquele controle de qualidade exigido pelos órgãos públicos. São 11 horas e 5 minutos e é o que a gente vê agora na reportagem. Máquinas a todo vapor. A linha de produção não para. Os funcionários trabalham para dar conta da demanda. As frutas que chegam aqui são o resultado do trabalho de incentivo a produtores rurais, que recebem apoio da empresa. Afinal, é preciso provar a procedência dos produtos. É o que exige o Ministério da Agricultura. Tem todos os cuidados, desde a seleção de fornecedor, recebimento de mercadoria, a lavagem desse fruto. Aqui tem que ser feito tudo dentro das normas. Para fazer essa matéria, até por um motivo de higiene, eu tive que usar uma toca. E também o nosso repórter cinematográfico, Daniel Mello. Agora a gente vai conhecer o local para onde as polpas são levadas. É aqui nesta câmara. Aqui elas ficam pedradas, como o pessoal popularmente conhece. É a ultracongelagem. Este ambiente chega a ficar com menos 30 graus Celsius. Esta câmara tem capacidade para armazenar até 7 toneladas de polpas de fruta. Daqui elas são levadas para esta outra câmara. A temperatura é menos 15 graus. E daqui o produto já está pronto para ser vendido no mercado. Olha só a quantidade de polpa que tem por aqui. É, mas o mercado negro tem sido um grande concorrente. O que se tem de empresas clandestinas que trabalham de uma forma até mesmo não dentro dos padrões exigidos pela lei, isso para a gente fica muito difícil. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Nós recebemos a denúncia de que nesta casa funciona uma fábrica de polpas clandestina. É o nosso produtor quem tenta comprar. Ele chama por alguém uma vez. De novo. Várias vezes. Até que aparece um homem que admite que tem polpa no local. Rapaz, aqui a gente não está mais vendendo polpa não. Você está vendendo agora na feira. Ah, é? Não tem não aí então, né? Até tem, só que ele diz que não pode mais vender aqui. Tem que levar para a feira. Ele fala também o nome do dono das polpas. Do que trabalha com polpa? É. Tem um... Tem que falar que era o seu Francisco, é ele? Não, é o irmão. Como é que é o nome? Josildo. 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 Aí seu irmão, né? Só o irmão aí. Seu irmão. Tá. E diz ainda onde a venda está sendo feita. Feira aqui do produtor. Seu procurou lá, irmãos polpa. O ponto de venda, Irmãos da Polpa, fica na feira do produtor, no Jorge Teixeira. Fomos até o local e lá encontramos o produto. Mais uma vez, é o nosso produtor quem se passa por um cliente. O vendedor admite que o dono daqui é o mesmo homem chamado Josildo. Mas ele pega onde essa fruta? Ele pega lá no sítio dele? No caso, sim. No caso, tem o coraia, tem o boa vista. Chega carretas e carretas pra ele. Compramos um quilo de polpa de morango. É possível perceber. Ela não está lacrada. Apenas um nó na embalagem. Este é só mais um ponto de venda aqui na feira. Nesta outra banca, a vendedora explica. Do jeito que o rapaz me passa, se eu coloco no plástico, eu não altero nada. Além do prejuízo que o mercado clandestino traz aos empresários, outro agravante é a saúde da população que está em risco. Você vê aí, né? O barato sai caro, né? Porque geralmente um quilo de polpa em um supermercado, em um mercado, tem a numeração, tem a data de validade. Foi fabricado como o nosso repórter mostrou aí. Tem todos os procedimentos naturais e normais que tem que ser. Geralmente custa em torno de 15, 12, 13 reais. Vai depender muito da marca, né? Tem até de 20 reais. Mas enfim, você viu aí, 5 reais. Aí a pessoa está dizendo, não, vou fazer uma economia. Vou bater com água, vou colocar um gelinho, vou servir. Vai ser bacana, vai ser gostoso. Só que o gostoso para você, neste momento, pode ser o amargo daqui a pouquinho, viu? Porque você pode ter uma infecção, você pode bater num hospital. Pode ir insetos na batida dessa polpa de frutas. A gente faz exemplo do que acontece, por exemplo, com o nosso amado açaí. Porque eu sou apaixonada por açaí. Mas o manuseio da fruta, na hora dela virar própria para o consumo e ser batida lá, né? Para poder ser consumida, acaba indo insetos no meio desse manuseio. Então é muito importante que a gente pare para pensar se vale a pena a gente pagar mais barato numa alimentação que não tem nenhum critério de escolha, porque a gente vê uma empresa, como aquela que o Fred Rocha entrou e mostrou para a gente ali, né? Que paga, que tem câmara frigorífica, que tem uma câmara de refrigeração, não é frigorífico, uma câmara de refrigeração para poder manter as polpas na temperatura ideal. Que tem funcionários, paga direitos trabalhistas, né? Tem que pagar impostos, tem toda uma estrutura, uma infraestrutura para poder trazer e levar qualidade até dentro das nossas casas. E aí a gente vê uma fruta dessa. É claro que a gente aqui não está querendo atrapalhar a vida de nenhum. De ninguém, nenhum feirante, ninguém que está ali tentando ganhar a sua vida, ganhar o seu pão. Mas se você não está vendo como aquilo é produzido e não tem certeza de que todos os critérios exigidos pelo Ministério da Agricultura para poder fazer aquela produção, então a gente tem que repensar onde é que a gente está consumindo. E mais, quanto é que vale a nossa saúde? É, justamente, e o principal, o principal que é o problema, que é validade. Gente, tudo tem validade hoje, não existe essa questão. Antigamente eu achava que até perfume não tinha prazo de validade. Sempre tem. Maquiagem tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Até nossa vida, né? Nossa, nós temos um prazo de validade. Então, seguinte, se não tem validade do produto que você está comprando, que você vai consumir, você vai comprar esse produto porque ele pode estar sendo aí guardado no gelo, numa geladeira, enfim, uma semana, duas semanas, três semanas. E aí o grande culpado, a grande vítima de toda essa história, você que está me assistindo aí. É. 11 horas e 12 minutos, a gente muda de assunto e agora traz pra você que tem do outro lado outras informações. Hoje começa na casa o Valdir Adriano, nosso repórter, que vai trazer colaboração, vai colaborar conosco no programa. E hoje as informações que o Valdir traz pra gente é que a principal avenida na Zona Oeste passa por mudanças. A partir de hoje, um trecho da Avenida Brasil foi interditado pra reparo. E o repórter Valdir Adriano vai trazer as informações. Vamos acompanhar, né, Emerson? Vamos acompanhar essas informações. Interditado esse trecho da Avenida Brasil aqui no bairro da Compensa, na Zona Oeste da capital amazonense. Conforme você pode ver aqui, o trânsito já foi alterado, já foi liberado o desvio que foi construído aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de forma paliativa enquanto é realizado as obras dessa passagem de nível aqui do Igarapé do Franco, que cedeu há pouco mais de um ano. Aí essa área aqui foi interditada, é onde vai ser feito o reparo por parte da Semif. A gente conversou agora há pouco também com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito. Várias linhas de ônibus também deverão ser alteradas por conta desse reparo que é realizado aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esse trecho que corresponde a pelo menos 100 metros aí deve se tornar um problema aos condutores por conta do horário de pico, segundo Manaus Trans. Exatamente porque o fluxo é muito intenso, exatamente nesse trecho que compreende aqui em frente à Prefeitura Municipal de Manaus. Esse trecho aqui deve passar por reparos, a obra deve ser similar também àquela que foi realizada lá na Lórias Cordovil, no bairro do Alvorada, e também na Avenida Professor Newton Lins, onde depois do trabalho da Prefeitura, esse trabalho da Semif, de reparo, já foi liberado e também já foi entregue aos condutores, à população amazonense. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Valdir. Em 2015, essa parte dessa rua, teve essa dificuldade, esse problema. Agora, o interessante é que essa via, esse problema aí, é na frente da Prefeitura. É na frente da Prefeitura e já vinha sendo criticada essa obra atrasada há muito tempo, porque ficavam esses cavaletes assim ali do lado, interrompendo um pouco ali o trânsito, e todo mundo se questionava. Minha nossa, se é na frente da Prefeitura. Dente de dragão, que o Carlinhos está aqui me corrigindo. Na frente da Prefeitura e até hoje não teve reparo? Como é que fica? E essa é uma avenida bem problemática, porque quando chove muito forte, ela alaga. E alaga muito. Então, a gente está vendo aí que já existia essa necessidade, óbvia, é uma necessidade que é clara, e a gente até que enfim está vendo que o serviço está começando a ser feito, ser refeito. E a informação também é que os veículos pesados vão pegar uma outra via, viu? Então, assim, só os veículos leves aí que vão trafegar nessa área aí. Ônibus, caminhão, carreta, você está vendo aí. Eles não vão poder mais trafegar a partir de hoje. Vamos usar uma outra via. 11 horas e 15 minutos eu vou ali. Você vai ali? Vou. Ah, olha aí. Você vai ali com a beleza, né? Eu vou ali com a beleza, com a Jeane. A gente está aqui arrumando os batons dela da Latica. Novidade, 10 cores novas. E essas tranças? Ah, foi o Luan, né? O Luan que fez a trança embutida. Está linda essa trança. Vira aqui de costas, só para a gente mostrar aqui. Olha só aqui. Óbvio do Luan. Rapidinho aqui, porque a Jeane chegou correndo, porque ela tem que chegar correndo, né? Eu estava vendo aqui, Jeane. Olha essa. Essa é nova, não é? Nova, nova. Tem uma aqui que ela é muito, olha, campeã de venda. Essa daqui, massa. Eu trouxe para você, para as meninas aí, para todo mundo ficar já. Pode mostrar no Carlinhos, né? No Carlinhos que eu mostro. Já vou levar essa cor aqui para mim. Já vai ficar essa cor. Essa aqui também. Muito linda. Ela é meio cintilante. Eu não sei se dá para perceber. É. Ela tem um brilhinho, um cintilantezinho bem sutil. Ela tem um cintilante assim, um perolizado. É, que fica lindo numa make que você faz o olho e coloca só esse batom nude. Nude, faz um olho bem escuro, com um cílio assim, bem forte. E agora, a tendência também, os pinks, tá? Que vieram também. Essas todas são cores novas? Só esses quatro que não. Que não, eu já conheço aquelas ali. Esse aqui, ó, que é metalizado mesmo. Também está bem alta. Essa estação parece que vem, os pinks vão entrar com tudo. Então, quem já gosta de tom rosadinho, né? Já pode ir lá com a gente. Dá para ver aí, para o alisado, olha só. Lindo, lindo, lindo. Adquirir. Nos dois endereços. Nos dois endereços. E brevemente, vamos estar com outra unidade. No próximo programa, já informa aqui. Sério? Sério. Olha, uma loja fica lá no Shopping Vieral Vismol, que fica na rua Rio Mar, 429. Essa é a loja mais nova da Jeane. Ela inaugurou no ano passado essa nova loja. Tem a loja do centro da cidade, que você que está aí do outro lado já é cliente da Três Elefantes, sabe que a Jeane já tem aquela loja também lá no centro da cidade, que fica na Guilherme Moreira. E a próxima loja, ela vai comunicar na próxima semana. Na próxima semana, já consegue falar para a gente acabar com a suspensão? Já, já sim. Acabar com a suspensão. É, que vai ser rápido, rapidinho a gente vai. Lembrando que você que está no interior, também pode encomendar a maquiagem da Três Elefantes. A Jeane dá um jeito, entrega para Maraã, faz o milagre que for, mas chega até o município do interior. Qualquer município, né? Qualquer município. Você indica o lanche, o barco, o ônibus, sai de cá, a gente entrega lá para você. Telefone para contato, estava aqui na tela, repete, pode dizer, Jeane, o telefone para contato. É o 981 10 80 80. 981 10 80 80 e o 993 40 56 25, que é para encomenda no município do interior. E você que é cliente aqui do nosso programa, né? Você que é telespectador aqui do nosso programa da comunidade, vai levar para casa o nosso agora premiado de hoje, um super kit lá da Três Elefantes. Tem perfume, tem lenço umedecido para retirar a maquiagem, tem esponja, tem sombra. Tem dois batons na tícara, tem batom ruby roda, tem esmalte. Vixe, está um kit recheado esse aqui, que é para você que é telespectador do nosso programa. Não diga lou, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Emerson. Isso mesmo, assim, amanhã é quarta-feira, né? E quarta-feira, sabe o som, hein, Cardinho? Bom, amanhã é dia de Na Minha Casa Agora. Muitos prêmios da Ló de Variedade Salmo 91, vizinho da direita, da esquerda. E você também vai ganhar esses prêmios. E o bairro escolhido foi o bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Então, atenção, Cachoeirinha, fique ligado. Amanhã eu estarei aí, ao vivo, diretamente no programa da comunidade. Programa Agora, levando os prêmios da Ló de Variedade Salmo 91. Eu tô chegando, viu? Alô, Cachoeirinha, eu tô chegando! E mudando de assunto, 11 horas e 19 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora. Daqui a pouco você confere. O bairro Gilberto Mestre, uma auditora rompe e causa seríssimos prejuízos para moradores. É já já no programa da comunidade. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri